Olá pessoal, agora um novo vídeo para vocês! Bem, a Microsoft está preparando para 2015 uma unificação do seu sistema operacional. Até então, de codinome, Threshold. Isso até já vem sendo demonstrado com o próprio Windows 8, onde a Microsoft tentou unificar para o Windows Phone, para o tablet dela, que é o Surface, e para notebooks como desktops. Só que, na minha opinião, esse não é o caminho correto. Por quê? A própria Apple, que entrou com dispositivos com tela de toque, que é o iPhone inicialmente e depois o iPad, ela não unificou seu sistema operacional. Os notebooks delas e desktops continuam utilizando o Mac OS, e os smartphones o sistema iOS. Por que essa diferença? O importante de tudo, sistema operacional, você tem interfaces diferentes. Notebooks com telas de toque, com desktops utilizando interface, que seria para um tablet, isso não é amigável. Isso é, para a Microsoft, o interesse é unificar o sistema, para o consumidor falar, ah, eu vou comprar um Windows Phone, porque eu já uso o Windows no computador, então eu vou utilizar de forma mais simplificada. Só que a realidade é que não funciona dessa forma. Um dispositivo que foi criado para ser utilizado com teclado e mouse, a interface dele tem que ser voltada para a teclada e mouse. Um dispositivo para utilizar uma tela de toque, tem que ter uma interface própria para a tela de toque. E a Microsoft está indo nessa, de uma forma imbecil, querendo unificar tudo isso, para parecer mais simples. Só que na realidade, ela está complicando as coisas. Correto? Então assim, existe essa tentativa de unificação. Hoje, teremos outros concorrentes, como sairá o SteamOS, que é um sistema operacional da Steam. Ainda não se sabe se esse sistema será só um sistema operacional para jogos, se ele vai aceitar programas como Photoshop, Corel, e vários outros programas com o próprio navegador em si, se ele vai ter uma base dessa forma. O próprio Google tem o sistema operacional dele, que é praticamente tudo online, que é o Chrome OS, que é uma... assim, tem evoluído, tem crescido em cima disso. O próprio Linux também tem sua parte no mercado. A Apple anunciou recentemente que não cobrará mais nenhum centavo pelos sistemas operacionais dela. e muito menos pelas atualizações dos sistemas operacionais, como já vem acontecendo com o iPhone desde o seu lançamento. Você não paga para atualizar o sistema operacional. E por que a Apple tem condição de fazer isso? A Apple, ela vende o hardware, que é o aparelho em si, com o software integrado àquele aparelho. Então, ela te vende um conjunto. A Microsoft, enquanto ela vende só software, ela não pode te dar o software de graça, porque ela não está te vendendo o hardware. É onde até o Steve Ballmer anunciou que está saindo da Microsoft, que ele substituiu o Bill Gates, quando o Bill Gates aposentou. E agora ele está saindo por isso, que os acionistas da Microsoft estão exigindo da Microsoft que ela invista mais no hardware e o software. Está todo mundo querendo imitar a Apple, que a Apple fabrica o hardware, vende o hardware com o software. Ela tem a App Store, que ela vende bilhões de aplicativos. Todo mundo está de olho nessa fatia de mercado que a Apple criou. Só que a realidade é que não é tão simples assim. A Microsoft tem que criar de uma forma mais prática os hardware dela, como agora ela comprou a Nokia, para poder fabricar os próprios telefones, a divisão de smartphones da Nokia. A Microsoft comprou. Ela já tem os tablets dela, que é o Surface, só que ela está prejudicando a parceria dela com os fabricantes, como Asus, Acer, Samsung, Dell e várias outras fabricantes. Por quê? Qual era a parceria da Microsoft? Olha, eu fabrico o sistema operacional, vocês fabricam o hardware. A partir do momento que ela entra na fabricação de hardware, ela está tirando uma fatia de mercado das empresas que tendem a ter uma parceria com ela. Então, ela corre o risco dessas empresas não quererem trabalhar com ela, como a própria Acer já lançou notebooks usando Chrome OS. Então, assim, ela está criando um risco, ela está tentando unificar algo que a empresa mais experiente nesse mercado, nessa fatia de mercado, que é a Apple, não fez. A Apple continua, ela cria uma interconexão entre iOS e entre os MacBooks, 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 MacBook Pro e por aí vai. Até o próprio iOS, agora, você consegue abrir, quem tem iOS, quem tem um dispositivo da Apple, consegue ter acesso ao Word, Excel e PowerPoint, que seria o Pages, Numbers e Keynote da Apple, de forma gratuita pelo Google Chrome. Você abre o site iCloud.com, acessa logo com sua conta, você tem esses aplicativos lá. Eu, particularmente, não estou utilizando mais nenhum Word, nem Excel, nem PowerPoint. Estou usando esse recurso online. Eu abro meu navegador, entro em um site e já tenho tudo ali. É uma forma mais simples, mais prática de usar. E é para uma interface de teclado e mouse. O Windows 8, Windows 8.1 é bom para o gamer por causa das inovações do DirectX. Que até que saia a tecnologia Mental, que é da AMD, e essa tecnologia tenha, fique estável no mercado, seja agregada por mais desenvolvedoras, o DirectX ainda é muito importante para a gente. E o que prejudica no DirectX é que, por exemplo, o DirectX 11.1 e o 11.2, lançado exclusivamente para o Windows 8, quem tem o Windows 7, não tem direito a o DirectX 11.1 e 11.2, só o 11, fica prejudicado. Então, assim, o importante, a gente sempre procura ter acesso a essas tecnologias, e acaba, às vezes, indo para o sistema operacional, mudando a nossa forma de trabalhar, simplesmente para receber esses novos recursos. Então, nos resta esperar, ver o que vai acontecer com a Microsoft, essas mudanças, o mercado está numa fase muito desestabilizada. as pessoas, as empresas, não sabem muito bem para onde seguir. Houve um reboliço muito grande com a criação de smartphones e tablets. Ok? Então, fiquem ligados no canal, se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se não gostaram, cliquem em não gostei, se possível, compartilhem o vídeo, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, cobre o tíliar, e acima o nosso canal.